No ar, feminíssima! Quanto mais quente melhor, é, é, quanto mais quente melhor, do jeito que eu estou vendo, eu me acabo, é no forró! Música Tô pegando fogo no forró daqui, é bem diferente do forró de lá, é muito mais quente o forró daqui, do jeito que eu estou vendo, eu vou incendiar! Música Música Tô bonita? Tô bonita? Tô bonita? Olha, está arrumada pelas Circus Festas e olha, a minha equipe também tá chique! Por favor, olha o Marcelito como tá, olha o Marcelito como tá bonitinho hoje, mostra o Marcelito! Música 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 Que música Que música gostosa, hein? Chegou o dia, a abertura do maior São João do Mundo! É, e olha, a gente vamos agora ao vivo, com a repórter linda e competente, Rafaela Leite, para saber dos últimos preparativos, Rafaela, como é que está aí? Todo mundo na maior expectativa? Marcelo, boa tarde a você e todos os telespectadores, o clima aqui, imagina só, todo mundo respira forró! E olha só, você sabia que aqui nesse mundo são 42 mil metros quadrados de área e existe até cidade cenográfica, é isso mesmo! Neste lugar, pode-se ver réplicas de lugares importantes da cidade de Campina Grande, formando uma cidade artesanal, como esta catedral que nós estamos mostrando, que é a de Nossa Senhora da Conceição, que tem 18 metros de altura, a primeira igreja de Campina e a atual catedral da cidade. Marcelo, para você ter ideia, aqui tem de tudo, você sabia que segundo a organização são mais de mil horas de forró? Olha, Rafaela, confesso que eu sou carioca e estou ansiosa, viu, para conhecer essa festa maravilhosa que todo mundo fala, se comenta no mundo inteiro, eu quero conhecer, viu? Além das mil horas de forró, Marcelo, são mais de 480 atrações musicais, mais de 150 trios de forró, dá para você? Será que você aguenta? Aguento, mulher, olha que eu aguento! E a gente sabe que você gosta de dançar, que você só vive se mexendo aí no programa todos os dias. Com certeza, muito obrigada, viu, Rafaela? A gente vai ficar aqui dançando e daqui a pouquinho a gente chama você para mostrar essa festa maravilhosa. E outras informações. Muito obrigada, eita, que eu quero conhecer essa festa boa, ai meu Deus do céu, ô delícia! Praguita, tem microfone, praguita? Tem microfone? Eu gosto que ele é rápido, rápido, rápido. Essa quadrilha está muito chique, meu Deus do céu, quem é o responsável aqui, quem organiza tudo? Maciel, é você, rapaz? Gisele Maciel é nosso coreógrafo, nosso organizador geral da quadrilha, concebe o nosso espetáculo, nós somos apenas instrumentos da arte dele. Agora, quando vai chegando perto assim do São João, tem que ensaiar mais, né? Todos os dias? Todos os dias, em segunda a domingo, 8 horas de ensaio, só com uma paradinha, pra tomar uma água e depois rapidamente, de novo nos cordões, muito, muito chachado, muito chote, muita marchinha de São João, mas vale a pena, é maravilhoso. Agora, eu acredito que, olha, tem que comer muito, porque só a roupa já é super pesada, já gasta bastante energia, né? Demais, é, hidratar-se demais, tomar muita água, comer muita comida, comida de milho, no final de contas é amido, né? Então, nos traz força, então, São João não deixa que a gente caia, de maneira nenhuma. Ó, se precisar de energia, Marcelito, vem a cá, por favor. Atrás de vocês, o que não falta é energia, o que não falta é comida gostosa. Mostra aqui, Marcelito. Olha só, que perdição, hein, Marcelito? Vai comer não, rapaz? Chega, chega, sai daí, rapaz. E olha, para você fazer bonito nesse São João, nós convidamos a maquiadora Bárbara Oliveira, com várias dicas bacanas pra você. Boa tarde, Bárbara, tudo bom, querida? Quer dizer, esse papo de fazer as pintinhas aqui e sair, não é assim não, né? Tem que fazer uma coisa organizada, né? Não, hoje em dia eu acho que mais não, né? Porque hoje em dia a gente já inseriu a quadrilha junina no meio folclórico, então hoje em dia a quadrilha é mais isso aí, é brilho, é cor, é diversão. Então, hoje em dia tudo mudou. Todas elas uma produção bem legal pra ficar tudo mais bonito, mais elegante. Então, vamos lá, qual é a primeira dica que você vai dar pra gente? Bem, é o seguinte, é o primer fixador, tá, em sombras, pra que não haja corrimento, nem... O pozinho da sombra que geralmente a gente passa sempre vai caindo, então a gente passa sempre um fixadorzinho de sombra. Tem uma maquiagem específica, uma maquiagem que tá na moda ou no São João não tem isso não? Então, ó, é o seguinte, Marcelo, geralmente a gente, quando se fala em São João, a gente lembra logo de cor e muita diversão, né? Então a gente costuma investir mais nas cores e nos glitters. É tudo bem diferente de uma maquiagem que a gente usa mais no dia a dia. Então no São João a gente pretende investir um pouco mais nessas cores, investir um pouco mais em brilho. Mas vale as pintinhas aqui? Vale, tudo é valido. O festejo juninho, hoje em dia ele abrange várias áreas, desde os grupos folclóricos, os folgueiros. Então eu acho que vale tudo pra ficar sempre mais bonita. Então capricha aí, Bárbara. Desde que fique mais bonita a gente bota pintinha em tudo quanto é canto. Deixa ela bem bonitona, deixa ela arrasando. E olha, por favor, Marcelinho, tu me mostra, Laurinha, como está chique hoje. Laurinha, você arrasou, hein, Laurinha? A Laura tá chique hoje. Obrigada, Marinho. Entrando no clima, né, Marcelo e moço? São João tá aí, você não conhece, né, carioca. Você vai ver o que é bom, viu, Marcelo e moço? Vai te deitar. Um mês de festa sem parar. Vou me deitar não, meu filho. Eu só me deitar agora dia 1º de julho. Eita! Vai aguentar, mulher? Vamos aguentar o forró, tem que ser, moço, tem que ser. Não pode parar não, né, Marcelo? O Marcelo já tá aí pronto pra cair na folia. Ai, meu Deus do céu. E vem cá, Laurinha. Criançada também se diverte muito. Vai levar seu filho também, o Irá? Também, adora. Brincar, soltar aqueles fogos mais infantis, traque, chuveirinho. É com ele mesmo, adora, viu, Marcelo? Todo mundo fica muito feliz nessa época do ano aqui no Nordeste, principalmente. Com certeza, eu tô ansiosa, hein? Tô ansiosa pra curtir essa grande festa, hein, Laurinha? Mas, ó, o feminíssimo vai pra um intervalo, mas não fica jururu, não, hein? Que o feminíssimo vai e já volta. E você fica aqui, ó, curtindo a quadrilha, a gente, ao som da banda Chico Ribeiro e os Cabras de Mateus. Vamos dançar, vamos dançar! E você fica aqui, ó, curtindo a quadrilha, a gente, ao som da banda Chico Ribeiro e os Cabras de Mateus. Joguero já chegaram, esse forró promete ser animado. Tem gente de todo lado, querendo ver, levanta a pó, já chegou. Alice chegou, já chegou. Raquel, chegou. Paula Mariana chegou. Safoneiro, puxa o fólico, forró já começou. Já chegou. Alice chegou, já chegou. Raquel, chegou. Paula Mariana chegou. Safoneiro, puxa o fólico, forró já começou. Não tem habilidade Emmanuel vai chamar o safoneiro Safoneiro e trianqueiro já chegaram Esse forró promete ser animado Tem gente de todo lado querendo ver, levanta a pó Emmanuel vai chamar o safoneiro Tchau